Vamos continuar girando com as nossas equipes e para falar agora de oportunidades para os alunos da rede estadual. Tem matrículas abertas para cursos técnicos. A Raquel Schneider está de volta aqui conosco para trazer essas informações. Raquel, nos conte mais. Oliane, são cursos técnicos para preparar essa galerada que está no ensino médio para o mercado de trabalho. A gente sabe que cada vez mais as empresas buscam mão de obra qualificada, então por que não já buscar essa qualificação enquanto ainda está no ensino médio? São vagas para alunos da rede pública estadual aqui de Santa Catarina, alunos que estão na segunda e terceira série do ensino médio. E aí as inscrições devem ser feitas para aqueles que são menores de idade, pelos responsáveis, maiores de idade podem ter autonomia e acontecem de maneira online. Os cursos são voltados ao eixo de tecnologia, gestão e negócios. São dez cursos com um cargo horário de no mínimo 800 horas e que tem duração de um ano. E aí cada unidade escolar avaliou como é que é o desenvolvimento regional, quais são as maiores demandas da cidade, da região, para optar pelos cursos que serão fornecidos, oferecidos para os alunos. Aqui em Criciúma, 20 escolas da rede estadual de ensino vão ofertar esses cursos técnicos e eu tenho a listinha aqui dos cursos. Administração, logística, contabilidade, comércio e comércio exterior, qualidade, recursos humanos, marketing, vendas e transações imobiliárias. Então, para quem tem interesse, precisa acessar o site matriculaonline.sede.sc.gov.br para saber direitinho se na escola que estuda tem curso sendo ofertado e qual é esse curso e aí sim fazer essa inscrição. Aí depois dessa etapa de inscrição, na próxima segunda-feira, dia 26, vai acontecer um sorteio para escolher de fato os alunos que vão ter acesso a esses cursos e depois é necessário efetuar a matrícula de forma presencial na unidade escolar. Então, reforçando, matrículas abertas, inscrições abertas hoje até o dia 23, sexta-feira, na segunda, sorteio para escolha dos candidatos e depois abertura de matrículas nas escolas de maneira presencial. Mas fica o convite para os alunos da Rede Estadual de Santa Catarina acessarem esse site, darem uma olhadinha se na escola onde eles estudam vai ter esse curso e, é claro, tentar participar desse sorteio, ver se será contemplado para aprender um pouco mais, além daquele conteúdo que é passado em sala de aula, se qualificar de alguma forma para depois ter mais facilidade, para ter algo a mais no currículo e conseguir ingressar no mercado de trabalho. Eu volto para o estúdio. Obrigada, Raquel, pelas informações. Eu prometi lá no começo do jornal que a gente ia ter informação de educação, de trânsito e assim a gente está fazendo ao longo do nosso balanço geral.